Agora vocês vão conhecer um pouco mais de Corinto aqui no quadro das alturas do Viajando com Toledo. Nós estamos nessa bela cidade. Aqui tudo começou na estação de trem. Naquela época a Maria Fumaça trazia o desenvolvimento e também as pessoas para a formação do povoado que depois virou essa bela cidade. Você vai conhecer também esta igreja e fomos ainda a um ponto muito importante aqui da região. Duas pontes sobre o Rio das Velhas. Elas foram construídas em 1920, mas vieram da Europa, isso mesmo, da Inglaterra. Eram do século XIX e foram adaptadas para aquela região. Vocês vão achar tudo maravilhoso por aqui. E tem ainda uma usina de energia solar da Amore. E nós vamos conferir como que a radiação solar transforma-se em energia para a sua casa. Um sistema muito interessante e sustentável. Então assista mais agora e conheça Corinto totalmente das alturas junto com o Viajando com Toledo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.